Música Hello people, tudo bem com vocês? Cheguei com mais uma resenha aqui no meu canal. Hoje é a segunda dia de resenha de produtos de beleza e na resenha de hoje vocês vão conhecer essa máscara aqui, que é a Rinca Up Real. É uma máscara cítrica, ela é energizante e revitalizante, tá? Se tu gosta de vídeos assim, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o teu like e me acompanha nas redes sociais, Instagram, inclusive o que é tudo Priandressa Oficial. O post completinho sobre essa máscara tá lá no blog, que é o priandressa.com, o link tá aqui abaixo na caixa de descrição. Aproveita e já segue o blog pela conta do Google+, ou pelo Friend Connect, pra ficar sempre por dentro dos posts novos, tá? Chega de glá, 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 vamos pro vídeo. E como eu disse a vocês, a nossa resenha de hoje é sobre essa máscara aqui, que é a Rinca Up Real, que é uma máscara facial energizante e revitalizante. A marca promete que sua pele vai ficar tonificada, revitalizada e sem sinais de cansaço. Ela é dermatológica e oftalmologicamente testada. Quase que não sai. Vem com uma unidade só e ela age em 20 minutinhos. Basicamente o que é que a marca promete, tá? A máscara energizante e rica é um choque de energia, diminui os sinais de cansaço, revitaliza e tonifica a sua pele. A presença de ativos hidratantes, como o hialurônico de sódio, aliados ao peptídeos, oferece maior firmeza da pele e redução de marcas de expressão, enquanto a centela asiática aumenta a circulação, proporcionando um efeito energizante. E é o que a gente vai ver nesse vídeo, tá? O passo a passo dela é muito simples. Inclusive, tenho que fazer essa observação. Ela estava na geladeira, tá? A marca aqui diz que você pode deixar essa máscara por 10 minutos na geladeira pra ter um efeito ainda mais relaxante. E foi o que eu fiz. Ela está bem geladinha. E é o que a gente vai ver aqui. Então, bora lá pro passo a passo. O passo a passo é bem simples e a marca explica tudo aqui no verso da embalagem. E é dividido em três passos. Primeiramente, aplicar a máscara sobre a pele limpa. Então, vamos lá. Minha pele já está limpa, tá? Eu fiz uma limpeza profunda. E eu liberei pra vocês esse vídeo. Vou deixar o link aqui nos cards, então vai lá conferir, tá? Ela vem tipo um cortezinho aqui, ó. Aí você puxa. Ó. Abrei. Estou curiosa pra ver como é essa máscara. E lá. Nossa, é muito cheirosa. Realmente é um cheiro bem cíntico. Ai, meu Deus, está pingando. Socorro bial. Cuidado pra não fazer cagada, né? Então, vamos lá. Vai desembrulhando. Ai, meu Deus. Eu achei o buraco aqui que põe no outro. Que buraco. Ai. Have Mariah. Vamos lá, Brasil. Achei! É um rosto. Ai, que legal. Vamos lá. Eu vou botar esse lado aqui mesmo. Ó. Bem pleno nesse momento. Vamos lá. Ai, que delícia. Menina, que delícia. Não estou muito linda nesse momento, mas gente, a sensação é incrível. Uhul. Ai, todo mundo. Isso aqui está dobrado. Deixa eu puxar. Quero todos os ativos hidratantes dessa minha pele. Incrível. Quero rejuvenescer há alguns anos. Não é pedir nada demais, não é mesmo? Ó. Então, pronto. Ó, menina. Maravilhoso. Que eu tenho um teste imenso, né? E o produto foi até assim. Enfim. Agora eu vou tentar relaxar com essa minha máscara geladérrima e cítrica no rosto. Durante 20 minutinhos. E já já eu volto, tá? O segundo passo aqui vai deixar agir por 20 minutos. Então eu já venho. Então, me aguarde. Passados 20 minutos, vamos para o terceiro passo. Terceiro passo é retirar a máscara e massagear a pele em movimentos circulares para estimular a ação do produto. Larra a pele se achar necessário. Então, vamos lá. Cadê minha piranha, Brasil? Vamos lá. Minha máscara. E massagear em movimentos circulares. Ó, gente. Esse aqui é o resultado. Eu não enxaguei o rosto. Eu estou deixando a pele absorver bem o produto. Ó. O que é que eu possa adiantar para vocês? O que é que eu achei nessa máscara? Ela é muito hidratante. Realmente ela é revitaliza. Ó. Não dá para ver marca de cansaço na pele, nada. Eu amei. Super revitalizante, super hidratante. Ela é muito refrescante. Nossa, ela é incrível. Eu não tenho o que falar. Eu amei. Muito relaxante. Ah, incrível. Incrível. O preço está passando na tela para vocês. O que é que vocês acharam? Me contem. Quero um estoque desse produto. Preciso de um estoque desse produto, gente. Eu amei. Incrível. Rica, parabéns. Vocês arrasaram no produto. Eu amei. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Me contem nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Eu amo cuidar de com a pele. Então, tudo que hidrata, que cuida da pele, eu amo. Nossa, eu amo. Eu amo. Vocês sabem. Quem me acompanha sabe que eu amo. Então é isso. Por mim, super aprovado. O post completinho vai estar lá no blog. O link está aqui abaixo na caixa da descrição, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o teu like, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.